Este vídeo é uma reprogramação mental para alcançar a superinteligência e aumentar o desempenho nos estudos para tirar notas maiores em provas, concursos públicos ou vestibulares. O resultado vai ser amplia a ação da sua capacidade de foco, concentração, disciplina e motivação para estudar. Enquanto mais você repetir esse processo, mais inteligente você vai se sentir. Você vai vivenciar uma obstinação inabalável nos estudos, não importando o que esteja acontecendo ao seu redor. Vamos fazer juntos uma meditação para romper limites e bloqueios internos para você se preparar para provas e avaliações. Você vai aprender a mudar de dentro para fora e quando você muda o seu interior, as mudanças reverberam em toda a sua vida. Seu desempenho vai subir rapidamente e todos vão ficar se perguntando como você pode ter mudanças tão profundas e ao mesmo tempo tão repentinas. Nós somos todos seres ilimitados. O que nos limita são apenas conceitos que temos em nossa mente. Só que esses conceitos não são verdade. E por não serem verdadeiros, nós podemos facilmente abandoná-los. Vou aplicar em você um método poderoso de reprogramação mental para soltar os bloqueios que você tem ao estudar. Escolha uma posição confortável e assegure-se de não ser interrompido enquanto ouve este áudio. Sugiro que você ouça essa reprogramação por pelo menos 21 dias para que as informações sejam internalizadas como sua nova verdade. Eu sou Cíntia Brunelli e é uma alegria poder conduzi-lo neste áudio. Te convido a se inscrever no canal porque toda semana trago novos conteúdos. Agora vamos começar. Você está aqui agora, neste exato momento, totalmente seguro e pronto para iniciar. Agora se conecte com sua respiração. Vá voltando a sua atenção para dentro, calma e confortavelmente. Respire profundamente e entregue-se. Relaxe o seu couro cabeludo e a sua testa. Feche os olhos suavemente, porque é tão bom fechar os olhos. Relaxe os músculos do seu rosto, dos seus olhos, das suas bochechas, dos seus lábios. Solte o maxilar. Relaxe a base da sua língua. Solte e abra a garganta e relaxe a sua nuca. Solte também os ombros. A sensação de relaxamento desce por seus braços, amaciando os músculos. Passa pelos cotovelos. Vai até as mãos, as juntas, os dedos. Chega à ponta dos dedos. Sinta a ponta dos dedos formigando e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe suas costas relaxarem. Sinta como os músculos vão ficando pesados. Visualize sua coluna vertebral perfeitamente alinhada. Respire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito. Suas costelas estão flutuando. Relaxe o seu estômago. Sinta paz e calma na área do abdômen. Deixe os quadris relaxarem. Deixe essa sensação de relaxamento fluir para suas coxas, soltando os pesados músculos das coxas. Relaxe os joelhos e a barriga da perna. E leve o relaxamento pelos calcanhares, para os pés, para os dedos dos pés. Sua respiração é tranquila e suave agora. Seu corpo fica pesado, mas parece que está flutuando. E agora a sua pele também relaxa. Vamos então para o interior do seu corpo, deixando todos os órgãos internos relaxarem. Mande embora suas emoções. Sinta a paz na sua mente e no seu corpo. Você inspira e vai se renovando. E vai preparando a sua mente para criar a realidade que você deseja. E vamos começar a fazer isso agora. A nossa sociedade tem uma tendência a acreditar no talento, como se fosse uma habilidade de nascença. Só que essa crença acaba limitando muitas pessoas, porque elas se deparam com dificuldades e ainda existem, porque acham que não são capazes de aprender aquilo. Contudo, você foi concebido como um ser perfeito e ilimitado. Todos nós temos um potencial ilimitado dentro de nós mesmos. A inteligência não é um atributo fixo que ou você é inteligente ou não é inteligente. Não. Na verdade, essa forma fixa de ver as coisas é uma forma limitada e que não corresponde à verdade. Pesquisas já comprovaram que quando você acredita no poder da determinação e da força de vontade, você é capaz de chegar muito mais longe. Mesmo que você não tenha vindo das melhores escolas ou não tenha tirado as melhores notas quando era mais novo, ainda assim, tudo depende unicamente do seu esforço e da sua dedicação. E você pode chegar onde quiser. Tudo se trata de ter uma mentalidade flexível, de crescimento. O quanto a gente acredita e se esforça vai determinar o quanto a gente vai conseguir. Aqueles que têm uma mentalidade de crescimento são mais persistentes. Essa capacidade é chamada de resiliência. Ao encontrar uma falha, essas pessoas acreditam que podem corrigir, porque não depende de ser ou não ser inteligente, e sim de ter estratégia para corrigir seus erros e determinação para conseguir o que se quer. Tenha consciência quanto às crenças que você tem. O nosso potencial é limitado por aquilo que a gente acredita que pode. Você só vai fazer o tanto que você acredita que você pode. E a consequência é que o seu resultado fica comprometido. Isso gera um ciclo vicioso. A sua crença limita o seu potencial, que influencia na sua ação, que impacta no resultado. E esse resultado reafirma a sua crença. Se você acha que nunca vai aprender uma determinada matéria, você já vai estudar com uma postura de desânimo e derrota. E não estuda como deveria. Porque pensa que de que adianta estudar se você não entende mesmo. O resultado é que você não consegue resolver as questões das provas. E tudo isso reforça a crença de que você nunca vai aprender essa disciplina. A forma de quebrar esse ciclo é mudar a sua crença. O caminho é substituir essas crenças limitantes por crenças positivas. Eu quero que você pense em quais crenças limitantes você tem. E por quais crenças libertadoras você escolhe substituir. Observe que eu usei a palavra escolha. Não foi em vão. A gente escolhe as crenças que tem. Algumas crenças são limitadoras. E outras são libertadoras. Um exemplo de crença limitante é pensar que você é péssimo em português. Você pode trocar pela crença libertadora de que você é capaz de aprender português. Por acaso você sente que você não é inteligente o bastante em determinadas matérias? Você sente que nunca vai conseguir fazer uma coisa porque não nasceu com essa habilidade? Quero que você pense em crenças que estão te impedindo de crescer. E agora, então, mesmo que nesse momento você ainda ache que você é ruim em alguma matéria, em alguma habilidade, você escolhe se dedicar e melhorar até ficar bom naquilo. A partir de hoje, sempre que você pensar que você acha difícil aprender alguma coisa, você automaticamente vai mudar seu pensamento e vai escolher pensar. O aprendizado depende também da motivação. Ao aprender algo, visualize-se utilizando esse conhecimento para resolver os seus problemas ou alcançar os objetivos desejados. Por isso, ao aprender algo, questione-se de que maneiras ter esse conhecimento pode ser benéfico. Por exemplo, se quiser aprender inglês, pense em como isso pode facilitar as suas viagens internacionais e o progresso na sua carreira. Se você estuda para passar em concurso, imagine-se aprovado, desfrutando dos benefícios do seu cargo público. Para acelerar o seu aprendizado, você pode, se possível, explicar à outra pessoa o que você acabou de estudar. Esse processo de explicar o conteúdo ajuda a compreendê-lo e a fixar as estruturas aprendidas na sua mente. Mesmo que você não tenha a quem ensinar, fale em voz alta o que você entendeu ou o que você aprendeu, mesmo que esteja sozinho. Este ato de falar aumenta a sua consciência sobre os fatos aprendidos, ao mesmo tempo em que mostra o que ainda não ficou claro e precisa de mais estudos. Infelizmente, o processo de aprendizagem é sinônimo de sofrimento para muita gente, mas não precisa ser assim. Reprograme a sua mente em relação a isso. Desenvolva um pensamento positivo na hora de estudar, focando em como você é inteligente e em como aquele conhecimento fará de você uma pessoa melhor. Isso vai potencializar os seus resultados para você ter uma super inteligência. Isso é possível. Agora, aos poucos, vá tomando consciência do seu corpo e do lugar em que você está. Pode mexer a pontinha dos dedos dos pés e das mãos e, aos poucos, vá despertando o seu corpo. E quando você sentir que você está pronto, pode abrir os olhos. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. Você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E eu convido você também a aproveitar os vídeos que já foram publicados por aqui. Até!